Excelente postura Excelente postura Vou filmar constante e depois você faz os cortes Excelente postura Excelente posição Isso é oposição Isso é movimentação de oposição Muito bom Vivi Respirando Porra, pegou legal Isso aí Caraca Ai, um orgulho Parece toda uma dessa contemporânea É Eu fui na força, ela foi no jeito Muito mais bonito Lindo, lindo E assim é mais fácil de entender Até, sabia? O que ela está fazendo E aí E aí E aí Obrigado.